Um tempo atrás teve um evento de saúde no Cristo Redentor, um evento que teve o apoio da Secretaria de Saúde aonde pessoas LGBTQIA+, botaram aquela bandeira da diversidade aos pés do Cristo. E o deputado Pobel criticou você e o prefeito Alfredão à época, dizendo que não deveria ter sido incentivado aquele evento. E a minha pergunta é, você concorda com o deputado Pobel que aquela bandeira da diversidade aos pés do Cristo foi um ataque? Ou você acha que não, que foi só mais uma manifestação? Aquilo dali, pelo que eu procurei saber, eu já não estava na Secretaria de Governo mais, pelo que eu procurei saber o que aconteceu. Aquilo dali foi um grupo de pessoas no qual foram ali para trocar uma ideia, conversar, no qual alguns servidores da saúde estavam presentes e ali foi colocada uma faixa no Cristo, no monumento ali do nosso Cristo Redentor. Eu não sou contra as pessoas que ali têm diferença de sexo, eu tenho colegas, amigos, respeito a todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu direito de expressar, de conversar. E o poder público, qualquer um poder que seja, no governo federal, no governo estadual, municipal, tem o direito e o dever de servir cada um deles, qualquer um que seja, de qualquer forma que seja. Mas ali só que eu não achei que foi certo, foi eles terem colocado uma faixa no Cristo, aonde é um símbolo das igrejas, é um símbolo evangélico da igreja católica, enfim. Então assim, poderia ter botado a faixa num outro lugar. Acho que o erro foi naquele jeito ali. Eu recebi a crítica do deputado, respeito, gosto do deputado. Temos diferenças de pensamento, porque eu acho que ninguém vai pensar igual um ou outro. A gente não pensa como a esposa da gente dentro de casa, a gente tem pensamento diferente. Respeito o posicionamento, a forma dele de agir não é a mesma minha. Eu tenho o meu jeito de pensar, o meu jeito de expressar, mas respeito, cada um tem o seu posicionamento. E o prefeito, a prefeitura soltou uma nota, a gente tem que falar a verdade. O prefeito não tem nada contra ninguém, há nenhuma discriminação de qualquer religião, qualquer pessoa de sexo, nada disso. Ele tem amigos, eu tenho amigos também de outros segmentos de sexo. Então assim, a gente tem que respeitar. Só não foi um local ideal onde um grupo de pessoas de fora vieram para ali, que foi de outra cidade de fora, juntaram com alguns servidores e ali foram botar uma faixa. Mas você não vê como um ataque. Não, não vejo como um ataque. Entendi. E aí